Boa noite, gostaria de saber dos convidados e a visão deles sobre karma, reencarnação e a roda de samsara. Abraços. Por favor, pode ser. Então, eu particularmente acredito e não acredito no conceito de reencarnação. Por quê? O conceito de reencarnação, conforme divulgado ou pensado socialmente, em geral, parte da ideia de que, por exemplo, você viveu essa vida aqui e você volta numa outra vida como se fosse você mesmo, porém num outro corpo, numa outra família, enfim, com pequenas diferenças estéticas, corporais e tal, mas, essencialmente, você. Eu, particularmente, não concebo muito essa ideia. Por quê? Porque parte de princípios outros. No queimitismo, por exemplo, nós entendemos que a configuração da existência humana é feita por nove partes. E embora não haja o conceito de reencarnação propriamente dito no queimitismo, e a gente pode até considerar que, embora não tenha sido dito, mas é o que existe, se a gente for pensar, por exemplo, que a nossa constituição existencial é feita a partir das nossas vivências, ou seja, eu só sou o Alan porque eu vivi a vida que eu vivi. Cassiano só é o Cassiano porque ele viveu a vida que ele viveu. Vocês são só vocês porque vocês viveram a vida que vocês viveram. Se vocês deixam essa vida, voltam para o mundo espiritual, astral, etc., vocês já estão adquirindo uma outra configuração. Quando você reencarna, digamos assim, numa outra vida, você já é uma outra pessoa. Entende? Então, considerar esse pacote como se você fosse passando de vida e vida e agregando vidas me soa muito estranho por uma série de fatores, enfim, que tem a ver com essas questões de crenças outras. Então, eu posso considerar, dentro da perspectiva da reencarnação, a passagem do espírito enquanto essência para uma outra vida, mas não considero esse conceito de bloco existencial de uma vida para outra. Pode acontecer caso assim? Pode. Como a gente tem, por exemplo, tem um livro muito interessante chamado Amor Me Trouxe de Volta. Que é um livro que trata de muitas crianças que nascem em determinada família falando que eram... De outro lugar, outro... Não, às vezes como... Ah, eu era... Ah, sim. Aponta a foto, era o avô ali. Aí fala, ah, aquilo ali era eu. Isso aí, eu era. Então, assim, parece um indicativo. São vários exemplos, assim, né? Mas daí considerar que isso é uma regra, né, para todo mundo, eu vejo o problema nisso. Por quê? Justamente por causa disso. Porque se a vida... Vou dar um exemplo, né? Digamos que você olha para trás na sua vida, quando você tinha 10 anos de idade, você se identifica com aquele serzinho de 10 anos de idade? É meio difícil, né? Você não se vê naquilo, você sabe que é você. É que você já viveu outras coisas, como você disse, né? Então, assim, o que é esse conceito de que nós passamos... É essa minha provocação nesse sentido. O que é essa coisa de eu reencarno? Se eu, numa mesma vida, eu olho para o meu passado, nessa existência aqui, e muitas das vezes não me identifico com aspectos da minha própria existência nessa vida, nessa encarnação. Eu olho para a minha adolescência e não me identifico com vários aspectos de mim mesmo. O que é esse conceito de reencarnar, né? Como se o meu ser apenas adquirisse uma outra carne, numa outra vida? Será que é algo assim como existissem vários Alans e cada face do Alan aparece numa encarnação diferente? É, então não são vários Alans. Existe uma essência espiritual. Sim, uma essência espiritual. O Alan é só isso aqui. Não vai existir outro. Por quê? Não vai existir uma outra vida na qual eu vivo as mesmas coisas que eu estou vivendo nessa vida. Não. Então vai ser uma outra pessoa. Se você pegar, por exemplo, essa ideia de reencarnação, digamos que você conseguisse pegar a tua última encarnação e confrontar com a tua encarnação atual, partindo desse princípio, você não se identificaria, né? Você não vai se ver daquela forma. Quando as pessoas falam, ah, fiz regressão e etc. É a coisa mais comum a pessoa dizer, como que eu fiz essas coisas, né? Não, aquele ali não sou eu, né? Ou às vezes a pessoa até se martiriza porque muitas das vezes... Não tem um crime lá na outra. Ou então ela pensa, pô, eu era muito melhor na outra vida, eu era rico. É. Agora não se... A maioria, né? Então, assim, existe uma problemática filosófica, né? Na forma como a coisa da reencarnação é passada, ao meu ver, que dá essa ideia de que o indivíduo, ele é um bloco existencial, né? E que simplesmente se corporifica a cada vida. Como se ele fosse uma mesma coisa e ele vai só adquirindo corpos diferentes com apagamentos de memória do que ele foi na outra vida. Eu não paro desse princípio. No princípio que é métrico, nós entendemos que o indivíduo, ele tem dentro da própria existência atual vários corpos. O Hath, que é esse corpo físico, o Ka, o Ba, o Ab, o Hem, etc. Mas isso é a consciência. Ela tá em que lugar? Exato. A consciência no sentido superior, etc. Teria na sua própria essência que seria o espírito. A essência é primordial, né? Mas o teu corpo, ele tem uma consciência. A tua alma, ela tem outra consciência. O corpo e a alma são diferentes. Porque, quer ver um exemplo prático disso? Você tá aqui acordado agora. Tá com a sua consciência material. Se você dorme e sonha, você lembra que tem esse corpo aqui? Muitas das vezes não. Não. Você vive no mundo dos sonhos, que é o mundo astral, como se esse mundo aqui não existisse. E muitas das vezes nós vivemos esse mundo material aqui como se o mundo astral não existisse. É muito comum as pessoas falarem assim, eu não sonho. Mas, na verdade, é que ela não traz a memória das vivências da alma, que são corpos distintos. As vivências da matéria são gravadas na matéria. As vivências da alma ficam na mente da alma, digamos assim. Por quê? São coisas distintas. Se você morre enquanto corpo físico, muitas memórias vão se perder, porque elas estão agregadas nesse corpo físico. Algumas coisas você vai levar, obviamente. Mas o próprio tempo e etc. vão apagar essas coisas, como a gente tem essa coisa. A gente não lembra das nossas memórias da infância. É só um flash que a gente tem. Quando tem. Ou seja, aí vem a minha provocação. O que é essa coisa de ser uma coisa e reencarnar, ou seja, se corporificar novamente? Sobre este tema, eu tenho três pontuações a fazer, brevemente. Primeiro, que sim, eu acredito em reencarnação, karma e conceitos semelhantes, mas acredito até a página 2. Acredito, porque há muitos indícios, através de tradições, de relatos, de pesquisas, de pessoas confiáveis, que vão apontar nesta direção, de que de fato ela possa existir. Entretanto, acredito até a página 2, e aí entra o segundo pontuamento. Porque eu sigo uma visão um pouco mais agnóstica. Existe o gnosticismo e existe o agnosticismo também. E o agnosticismo vai partir do princípio de que não possui o conhecimento absoluto de tudo. E que as coisas tanto podem ser, quanto podem não ser, tal como se apresentam. Algo muito próximo, em essência do que diria Sócrates, só sei que nada sei. Ou seja, é partir do princípio de questionar tudo. Eu nem posso me dizer absolutamente ateu, porque não tenho provas, elementos absolutos e definitivos para isto. Mas também não posso afirmar de forma absoluta a própria questões como a reencarnação, karma e etc. Embora saibamos que karma também possa ser entendido como lei de causa e efeito. E isto é praticamente inegável aqui na nossa realidade humana, sob muitos pontos de vista, se não, embora não todos. Então, este é o segundo ponto. É a minha visão um pouco mais agnóstica. Ou seja, não abraço esta pretensão de definir uma verdade absoluta. Muito embora, para fazer uma determinada palestra, uma preleção, para colocar um determinado conceito, nós tenhamos que abraçar determinados conceitos e palavras que nós compreendamos ainda. Não é bem isso, mas eu vou ter que dizer isso, para poder explicar algo maior. Então, há essa visão agnóstica. E, por fim, o terceiro ponto, eu vou ficar com a visão Rosa Cruz. Eram três elementos, esse é o terceiro. Que é uma visão mais especificamente... Rosa Cruz é muito múltipla, tem muitas Rosa Cruzes. Mas eu vou ficar com a visão dos Pincelius, fundador da Mork, lá em 1915, que é a maior ordem esotérica do mundo, depois da maçonaria, a mais bem-sucedida. Talvez é maior do que a maçonaria, porque a maçonaria não é uma ordem só. A maçonaria tem vários ritos. Então, ela é grande, porque ela possui vários ritos. A Rosa Cruz é a Mork, não. A Rosa Cruz é a Mork, ela tem uma diretividade única, tem um único imperator. Qualquer coisa que saia dali é diferente. Então, é uma das, se não a maior, certamente a segunda, uma das maiores ordens esotéricas do mundo. Pois bem, o que Spencer Lewis, fundador dessa instituição, explicava, de acordo com seus estudos? Que quando a gente passa pela antrasição, ou a gente falece, não existe mais o Allan, não existe mais o Cassiano, não existe mais o Felipe, não existe mais nenhum de nós aqui. O que existe é que nós retornamos à consciência universal, e aí, essa consciência universal vai diversas vezes se reencarnar na Terra, para que possa, ela própria, através das experiências diversas, evoluir e ver-se refletida na própria matéria. Então, quando eu digo que eu reencarnei, não é eu, Cassiano, Camilo, Compostela, que reencarnei. Na verdade, o que reencarnou é a essência que está em mim. Porque essa minha persona, ela vai se dissolvendo com o tempo, de acordo com a força que ela estabeleceu ao longo da vida. No Taoísmo, por exemplo, disse algo muito interessante, aí recomendo um livro chamado Taoísmo, em busca da imortalidade, que vai falar sobre isso. Vai defender a ideia de que, Taoísmo místico, não é todo mundo que vai sobreviver após a morte. Só vai sobreviver quem tem uma personalidade forte, e criou o que eles vão chamar de corpo diamantino, ou seja, um corpo astral suficientemente forte para alcançar o quê? A imortalidade. Então, esse corpo astral forte é o que vai sobreviver. Muito embora em tradições esotéricas, nós possamos chamar isso, por vezes, de cascões, etc. São espíritos que perpetuam, que continuam, mas até estes, com o passar do tempo, vão se desvanecendo, vão se sutilizando, vão se purificando, e daqui a pouco morrem. É como as folhas de uma árvore que caem, fica ali, tem a folha da árvore, mas, sob certas condições, mais ou menos rápidas, em algum momento ela vai se desintegrar, vai voltar como matéria-prima para o solo, e vai reencarnar na própria árvore, ou em algum outro vegetal, ou em algum outro animal. Mas o processo de reencarnação vai passar necessariamente pela dissolução. Nós só alcançamos uma sobrevida no astral quando nós somos suficientemente fortes em consciência. É uma visão diferente, distanciada, antagônica, quase, à visão espírita kardecista, que vai dizer que não, se você morre agora, fica tranquilo, daqui a cinco minutos, ou daqui a cinco anos, se você ficar dormindo muito tempo, você levanta em perispírito, ou seja, casca novamente, junto com a sua consciência, com as suas lembranças de memórias pretéritas reavivadas, no todo ou em parte, e você prossegue até que você possa reencarnar no outro corpo. Na Rosa Cruz, a visão é um pouco diferente, ou seja, nós voltamos enquanto consciência, de maneira mais ou menos rápida ao todo, e o que vai reencarnar não é mais eu, o que vai reencarnar é a essência universal. Inclusive, por isso que algumas tradições, e aí é o grande problema de considerar que todas as religiões são iguais, por exemplo, a gente pega a questão do hinduísmo, no hinduísmo o que eles fazem? Eles cremam os corpos, porque há uma ideia que é... A dissolução mais unida inteira. Exato, o conceito de quê? Nós temos que voltar para essa essência espiritual, etc., e não tem que se manter laços com esse plano aqui. Então, o objetivo é a dissolução do universo cosmo, que aí são vários nomes dados. Veja a diferença que há, por exemplo, na questão do Egito, onde há uma intenção da perpetuação daquele indivíduo. Então, você não elimina o corpo físico. Isso é uma coisa inaceitável, por exemplo, no quimetismo. Você mumifica. Por quê? Porque os seus corpos outros estão alinhados, e precisam ser realinhados, uma vez que há a morte, e conjugados novamente naquele corpo físico. E aí o Frato até citou que essa alma, digamos assim, com o tempo se esvai. Por quê que havia a questão da proteção com as pirâmides, das tumbas, etc., e a recorrência de oferendas? Por quê? Era para manter esse corpo, essa alma, viva. Então, a gente tem relatos, por exemplo, de ancestrais lá dos egípcios, que eles voltavam, falavam assim, olha, vieram o sonho do parente, falavam, olha, você está pagando lá o sacerdote para fazer as oferendas para mim, mas ele não está fazendo. Se ele não continuar fazendo, eu vou puxar tua perna. É mais ou menos o que a gente vê, por exemplo, na Macumba. O que essas almas que são nossas ancestrais fazem? Eles nos cobram culto, reverência, alimento. É para a existência ali, né? Para que eles mantém a existência. Por quê? Porque eles não querem, e aí entra a possibilidade de que, de fato, a reencarnação exista, mas com essas ressalvas que eu contei, né? E concordo com o Frato nesse sentido, da essência, etc., muitos desses indivíduos, eles não querem essa dissolução. Eles não querem aquela coisa oriental, de tipo assim, não, vamos... Voltar ao pertencimento do todo, do divano. Não, não quero isso, não. Eu quero manter a minha personalidade. Eu quero continuar sendo quem eu sou. Então ele vai lá e ele vai te cobrar. Olha, eu quero o culto, eu quero a reverência. Eu vou te ajudar. Você precisa disso? Eu vou te ajudar. Você vai botar a minha comida ali. Você vai matar uma galinha para mim. Você vai fazer não sei o que. Você vai me dar uma cachaça. Todas essas coisas, né? Que são, dentro da linguagem, por exemplo, egípcia, né? Eles se alimentam do Ká disso, né? Que é a parte astral desses elementos, né? Para manterem esses corpos vivos. Esses corpos que são deles. E eles mantêm essa personalidade. E muitas das vezes assumem esses outros nomes. Por quê? Porque socialmente é mais vantajoso, digamos assim, para eles dizerem que é o Exu Tranca Rua, é Maria Padilha, do que dizer que eu sou tua avó Alzira. Entende? É mais vantajoso. Por quê? Porque ele consegue ampliar a sobrevida dele, inclusive se juntando com outras almas, que vão formar essas falanges espirituais, para se manterem vivos. Então, é essa a troca. Você me dá as oferendas, eu ajudo vocês nesse mundo. Assim eu me perpetuo e te ajudo a viver. Então, há de sempre se levar em consideração isso, que as religiões têm por base e perspectivas muito distintas, muitas vezes. Os cristãos, por exemplo, em determinadas linhas teológicas mais literais, vão dizer o quê? A pessoa, quando morre, ela não vai para lugar nenhum. Ela descansa. Ela está ali, deitada, enterrada. Sim. Aguardando o dia do juízo final, onde os corpos serão restituídos, etc. Por isso que muitos cristãos, mesmo sem saber, ignorantemente, vão dizer que nós cultuamos demônios, mas não sabem explicar por que eles dizem que a gente cultua demônios. Por quê? Se todo mundo que morre está dormindo, então o que está se manifestando no terreiro não pode ser o meu ancestral. É, porque não existe nada. Ela está dormindo, então você tem que dormir. Então, existe um ser espiritual ali. Se não é o meu ancestral, porque o meu ancestral está dormindo, morreu e está lá dormindo, o que só pode ser aquilo? Um demônio, entende? Então, há de se sempre levar em consideração que as religiões, elas têm perspectivas diferentes, fundamentos diferentes, objetivos diferentes. O indivíduo, quando ele se mete numa religião ou num segmento ocultista, de sociedade secreta, etc., ele tem que ter essa noção. Não adianta você chegar e falar assim, ah, eu vou agora ser budista. E o budismo, muitas das vezes, tem esse objetivo da dissolução, etc., quando você, na verdade, quer viver a vida eterna. Você quer ser para sempre essa pessoa que você é. Então, a pessoa tem que saber, afinal de contas, o que você quer? Você quer, de fato, essa dissolução, o mar cósmico lá primordial, ou você quer ser sempre a pessoa que você foi, porém, cada vez mais poderoso e melhorado? Exatamente. É... Uma proposta que a gente der, mas a gente... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Nossa. Em relação a esse assunto, qual que é o objetivo de vocês espiritualmente por essa perspectiva de dissolução ou manter a sua personalidade? Lembrei o ponto que eu ia falar e tem muito a ver com isso, de fato, que é o seguinte, isso é um tanto quanto, de um ponto de vista objetivo, de nós que estamos encarnados, chama-se discutir o sexo dos anjos. Porque, veja, o próprio Frater Alan trouxe, diferentes culturas tratam sobre as diferentes perspectivas, um acreditam na dissolução, outro que você fica dormindo, outro que você já acorda imediatamente, outro que você já começa a trabalhar, outro que você vai para o inferno ser perturbado eternamente. Isso não quer dizer, para cada canto que você olhe, há uma perspectiva diferente. Portanto, não há como nós, encarnados que estamos, temos uma certeza absoluta sobre isto, mesmo que o indivíduo diga, não, mas eu consegui, eu em desdobramento fui até o plano astral e consegui ver isto e aquilo outro. Pois bem, quem é que nos garante que você não está sendo iludido? Que você não está tendo, você pode ser sincero, eu vou acreditar, vou partir do princípio de que você está dizendo a verdade, você teve essa experiência, mas quem é que me garante, te garante, nos garante, que tudo isto não é apenas um sonho, ou não é uma miragem astral. A gente não sabe nem se esse mundo é real mesmo. Exatamente, uma miragem astral. Então, para a gente aqui na prática, o mais importante é, novamente, o caminho que eu estou seguindo, está me fazendo bem, aí a hora que a gente tiver tempo, a gente começa, será que é reencarnação, não é, vou me redissolver, não vou, mas isso é um pouco assim, discutir o sexo dos anjos, numa visão mais pragmática, é interessante que a gente veja, sempre, em primeiro lugar, como é que as coisas aqui, no mundo objetivo, estão se resolvendo. A ideia, inclusive, que eu acho muito mais plausível e interessante, de que, e tenha muito a ver com o espiritismo, de que, eu gosto muito do espiritismo kardecista, de que a gente, quando morre, a gente não vai para onde a gente quer, a gente vai, na verdade, para onde a gente está mais preso. Então, se o indivíduo, por exemplo, está preso na questão do vício, na bebida, ele vai ficar pelos bares da vida, no plano astral, ali, perturbado por aquilo ali, se o indivíduo tem alguma, é, perturbação com relação a outros tipos de drogas, e etc, é muito apegado aos familiares, ele vai ficar revivendo aquilo, como se fosse um sonho. geralmente, quando a gente sonha, a gente tende a reviver, em linhas gerais, não sei se as pessoas, se for mais média, e aí ela vai para outros lugares, a gente tende a ficar revivendo questões do nosso próprio cotidiano, a gente fica meio que preso naquela roda, né, dos nossos próprios processos psicológicos, mentais, correndo, exatamente dentro daquela roda. Então, em grande parte, essa visão, ela me atrai mais, mas pouco importa o que acontece, o que vai acontecer, quando chegar a hora, a gente vê, e se não tiver nada para ver, pois bem, pelo menos aproveitei a vida, porque eu não estava preocupado, com aquilo que não existisse, e fechar os olhos, não acontecer nada, for tudo um breu, da não consciência, que bom, pelo menos, não fui para o inferno, não estou sofrendo, não tem nada de negativo, e se for a sete, a maravilha, se eu fechar os olhos, e descer Francisco Cândido Xavier, uma escadaria brilhante, e dizer, venha meu filho, para o nosso lar, que bom, consegui, né, vou para o nosso lar, visitar a Emana, visitar todo mundo, como a amada foi de casa, exato, ou eu vou para o céu, ou vou para o inferno, sabe Deus para onde nós vamos, mas, o mais importante é, vivermos o aqui, e agora, sem nos apegarmos, de forma absoluta, a uma crença, de como as coisas serão, porque as vezes, a gente pode perder muito tempo, em cima disso, e a vida vai passando, e aí não acontece, nenhuma coisa, nem outra, nem lá, nem, a gente não consegue definir lá, e também não arruma cá. E aí, 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 e aí,